Rádio Mais, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais. Informação, Plantão da Mais, opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Vamos lá então, cinco horas e trinta e oito minutos, cinco e trinta e oito agora em Curitiba. Boa tarde pra você que está na capital paranaense Boa tarde pra você que está na região metropolitana Você que está em São José dos Pinhais Alô, terra do avião Boa tarde, minha São José dos Pinhais E, aliás, diga-se de passagem Em São José dos Pinhais já está quase tudo escuro, viu? Já está quase tudo escuro Fechou o tempo de uma forma que chega a ser assustador Já começou a relampejar, enfim Vai vir chuva por aí, viu? Vai vir chuva por aí Mas boa tarde do mesmo jeito, né? Você que está em São José dos Pinhais Região metropolitana Você que está em Curitiba Acompanhando a sua Rádio Mais Boa tarde pra você Muito obrigado pela sua companhia, viu? A você também que está em qualquer parte desse nosso Paranazão A você que está no Brasil inteiro e no mundo inteiro Acompanhando a sua Rádio Mais pela internet Muito obrigado pela sua companhia Obrigado sempre pela sua audiência Lembrando, eu sou o Ricardo Alexandre Jabuticaba E a partir de agora Nós damos início a mais uma edição do nosso Plantão da Mais Jornalismo de verdade Sempre com muita credibilidade Lembrando que hoje é dia 14 de julho Do ano de 2015 Uma Quarta-feira Isso é terça-feira Uma terça-feira Já estou querendo adiantar a semana aí, ó Terça-feira, dia 14 de julho Do ano de 2015 Está no ar o nosso Plantão da Mais Boa tarde pra você Confira agora, no Plantão da Mais As manchetes do dia Manchetes do dia Olha, daqui a pouquinho eu vou transformando em notícia pra você As seguintes manchetes Roubos simultâneos em agências bancárias Tem cordão de reféns no norte do Paraná E mais Aconteceu em Borrazópolis Na região do norte paranaense E os reféns ficaram sob a mira de armas pesadas Os bandidos fizeram um verdadeiro arrastão na cidade Daqui a pouco eu conto pra você como é que tudo terminou E tem mais aqui no Plantão da Mais de hoje Casal de idosos é torturado e morto dentro de casa Na região metropolitana de Curitiba E tem mais aqui, olha Quadrilha invade clínica Espera todos irem embora E fogem com cem mil reais em equipamentos Daqui a pouco Todos os detalhes pra você E ainda Após discussão Com sopos e pontapés Rapaz Furioso volta para matar vidraceiro Por causa de dinheiro Acredite Se quiser Daqui a pouco Todos os detalhes pra você E tem mais aqui, olha Polícia Está a caça de homem Que matou guarda municipal no centro de Curitiba Mas ele pode estar bem longe da capital de todos os paranaenses Dificultando a busca da polícia Daqui a pouco eu trago detalhes pra você Agora Vamos ao nosso departamento de jornalismo As manchetes do companheiro Eduardo Destre Vamos lá, boa tarde Eduardo Boa tarde Ricardo Alexandre Amigos do Plantão da Mais Tornado no sudoeste do Paraná Deixa dezenas de feridos E MSS tem 60 agências fechadas No Paraná Ministério Público Amplia de 30 para 35% Limite de desconto do crédito consignado Já já Eu trago estas notícias No seu programa Ricardo Alexandre Daqui a pouquinho Daqui a pouco O Eduardo Destre Vem trazendo aí Essas manchetes Vem transformando Em notícia pra gente As manchetes que ele acabou De trazer aqui Tem mais Olha aqui ó Mais de 50 mil pessoas Foram até a festa do pinhão Pelo menos 99.8% das pessoas Aprovaram a festa Porém reclamaram um pouquinho Da forte chuva que caiu Nos três dias de festa do pinhão Em São José dos Pinhais Daqui a pouco Todos os detalhes pra você E agora Assassinato de policial em serviço Passa a ser homicídio qualificado E hediondo Passa a ser crime hediondo também Daqui a pouco Todos os detalhes pra você E tem mais uma notícia Pra você que gosta de tomar umas e outras Você gosta de uma cervejinha? Gosta de tomar uma caipirinha? Gosta de tomar umas e outras? Então olha aqui ó Tem uma novidade pra você viu Agora vai ter a cerveja de pinhão A cerveja de pinhão É novidade no mercado E promete agitar no próximo verão Daqui a pouco Detalhes pra você E ainda DETRAN e BPTRAN O batalhão de trânsito da polícia militar Flagram motoristas que iam dirigindo Para curso de reciclagem em Curitiba A pena foi pesada para os flagrados No trânsito sem a CNH Daqui a pouco eu trago detalhes Aqui na sua Rádio AIS No seu plantão da mais E tem mais aqui olha Polícia prende quatro suspeitos Pela morte de cabo do exército Em briga de trânsito no Alto da 15 Quatro pessoas Dois homens E duas mulheres Já estão na cadeia Daqui a pouco Todos os detalhes pra vocês E ainda Daqui a pouquinho Eu vou falar pra você aqui Olha Eu acho uma barbaridade Eu acho uma barbaridade Quando eles Sabe Brincam Com a consciência do povo Brincam com a seriedade do povo Daqui a pouco eu quero trazer pra você aqui Reclamações que estão chegando A respeito da Prefeitura Municipal de Curitiba O prefeito em época de campanha Esteve Na região leste de Curitiba Fez mil e uma promessas Só que ele não deu mais as caras E agora com as fortes chuvas A população Vem sofrendo uma barbaridade Daqui a pouco Eu trago detalhes pra vocês Aqui na sua rádio mais Porque essas e outras manchetes Nós vamos transformando em notícia A partir de agora São cinco horas Quarenta e quatro minutos Neste momento Cinco e quarenta e quatro Na capital paranaense Temperatura de vinte e três graus Ponto três décimos Boa tarde pra você Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre E agora O tempo e a temperatura Opa! Vamos falar de tempo Vamos falar de temperatura Deixa eu ir direto Ao sistema meteorológico Do estado do Paraná O nosso CIMEPAR Falar aí com o meteorologista Que está de plantão Neste momento O nosso Reinaldo Knaiber Ele que vai trazer informações Com relação ao tempo E a temperatura O Reinaldo Começa a fechar o tempo Em São José dos Pinhais Muitas nuvens no céu Já está escurecendo A chuva está vindo A chuva está vindo Reinaldo Knaiber Boa tarde Seja bem-vindo aqui Na sua rádio mais Boa tarde Realmente O tempo está mudando Já tem Vai ter a primeira onda De chuva Chuva fraca Moderada E depois Mais tarde Ao longo da noite Volta a chuva um pouquinho Mais forte Aí Essas chuvas Que devem correr mais Para o meio da noite Vem acompanhadas Chuva forte Vento mais Significativo Aquelas rajadas Mais intensas E também Uma grande concentração De rai Durante a noite Como aqueles clarões Dá uma impressão Que está muito mais severo Mas tendência de ter Mais uma tempestade Típica Da Aqui da região de Coitiba Agora me diz uma coisa Reinaldo Isso acontece Tem uma previsão Ainda durante a noite Ou começa a chover Na madrugada Como é que fica? Já nas próximas horas Estamos nas seis horas da tarde A tendência é que até as oito A chuva chega Começa a ficar mais intensa Aqui na região metropolitana Já chove Por exemplo Na Lapa Contém-nos Se aproximando de Araucária Então Os municípios aqui Ao sul da Grande Curitiba Já estão sendo atingidos Por essas Chuvas fortes E temporais Então Capital e região Leste Aqui de Curitiba Vai começar a chover Daqui a pouquinho Agora me diz uma coisa Rinaldo Só para a gente Poder entender Algumas pessoas estão perguntando Algumas pessoas estão perguntando O porquê que aconteceu Aquele fenômeno Na cidade de Francisco Beltrão Parece O pessoal fala em tornado Mas aquilo não é um tornado Não É assim Foi confirmado E nós confirmamos Através da Análise Das fotos Dos estragos Dos juízos Também O radar meteorológico Está instalado em Cascavel Então ficou confirmado Que foi um tornado Aquela Ah é um tornado É uma micro região Isso foi devido Aquele forte ambiente Atmosférico Que estava propício Ontem Nós tínhamos muito calor E umidade Na região Uma frente fria Estava se aproximando Do estado Que é essa Que vai provocar chuva Na capital Então lá Infelizmente Associado ao próprio relevo A própria característica Da região Que proporcionou A formação do tornado Isso pode acontecer Aqui na região De Curitiba Região metropolitana Ou é imprevisível Isso Não Nesse evento Que vai passar Hoje não A prisão de tornado É questão de minutos Então é dificílimo Prever Com muita antecedência Mas especificamente Esse evento Que vai ocorrer Nas próximas horas Já não está tão intenso Quanto foi no interior Do estado Então tendência É ter temporais Mas mais temporais Tipos da região Ah beleza então O Reinaldo A temperatura Ela fica como Em Curitiba E região metropolitana Vocês me passam aqui Através do site Do Cime Parque Nesse momento Curitiba tem uma mínima Uma mínima não Uma média aí De 22.3 Essa temperatura Ela tende a aumentar Ela tende a se estabilizar Diminuir E como é que fica A temperatura A tendência Não faz muito frio Ao longo da noite Principalmente amanhã Deve ficar próximo Dos 12 graus As mínimas E a máxima ainda Próximo dos 19 20 graus Não há prisão de frio intenso Pelo menos entre amanhã E quinta-feira Então dá pra Dá pra ficar tranquilo Com relação ao clima Com relação ao frio Porém Só a chuva que vem aí E todo cuidado É sempre pouco Quando vem esses temporais Com certeza Na hora que começar A escutar O barulho Do trovão Pessoas Descuidarem Tomar esses cuidados Necessários Porque Às vezes um raio Cai numa árvore Cai num carro Então pode trazer Algum prejuízo Para a população Tá ok então Meu amigo Muito obrigado Pelas suas informações Obrigado pelo carinho De sempre aqui Com a equipe da Rádio Mais Nós agradecemos E os microfones Estão abertos aqui Para vocês Ok? Obrigado Boa noite Um abraço Tchau, tchau Agora em Curitiba São 5 horas e 50 Minutos 5 e 50 Na capital do estado Do Paraná Você está acompanhando O programa Plantão da Mais Jornalismo de verdade Com credibilidade Sempre falando a verdade Doa a quem doer Deixa eu ir direto Aqui ao nosso Departamento de Jornalismo Deixa eu trazer a informação A notícia Com o nosso Eduardo Destre Vamos lá Eduardo Ricardo Alexandre Um tornado Atingiu a região De Francisco Beltrão No sudoeste do Paraná Na noite desta segunda-feira E deixou pelo menos 23 pessoas feridas O fenômeno meteorológico Foi confirmado nesta manhã Pelo Cinepar Luiz Carlos Maciel Da Rádio Educadora De Francisco Beltrão Traz mais informações Sobre o ocorrido Ventos fortes Levando tudo pela frente Inclusive familiares dele Aí de Curitiba Estavam aqui em Francisco Beltrão Segundo o empresário Manuel Irineu Soares Filho do casal Ele só teve tempo De proteger a filha Enquanto o vento Arrastava madeira Imóveis Para todos os lados O casal Antônio Isolete Sofreu ferimentos Considerados graves E outras 13 pessoas Da família Inclusive crianças Tiveram ferimentos Ambulâncias do corpo De bombeiros E do SAMU Prestaram socorro Mas com dificuldades Devido ao difícil acesso A residência Devido as árvores Que caíram Galhos que caíram Trancando a estrada vicinal Em uma residência Vizinha do seu Antônio Outras 4 pessoas Também ficaram feridas E foram socorridas Uma terceira residência Também foi destruída Totalmente Porém não foi possível Apurar se houve vítimas Mas a princípio O casal que mora Na residência Não estava no local Após serem avaliados Na UPA Unidade de Pronto Atendimento 5 pessoas foram encaminhadas Ao Hospital São Francisco Outras 5 ao Hospital Regional E as demais Permaneceram na UPA Em observação Há informações Que muitos animais morreram Como estava muito escuro Na noite de ontem Não foi possível Apurar os danos totais Isso só será possível Agora pela manhã Quando a Defesa Civil Estará fazendo O levantamento no local Aqui na cidade Os bairros São Francisco Cantelmo São Miguel E Cristo Rei Também foram atingidos Pelo vendaval Muitas casas Foram destruídas Parcialmente Mas não houve O registro de vítimas De acordo com a Somar Meteorologia Os ventos passaram Dos 100 km por hora Da Central de Jornalismo Da Rádio Mais Eduardo Desta É, coisa feia Francisco Beltrão O pessoal lá Viveu momentos de terror Viveram momentos de terror Coisa feia mesmo Vem Francisco Beltrão O tornado O tornado Quem diria que nós Iamos ver isso Aqui no Paraná Quem diria que nós Iamos ver isso Aqui no Paraná Deus o livre Chega a dar medo Viu rapaz Deus o livre Aqui dá aquela chuva Forte com ventos A gente já fica Desesperado Já fica com medo Imagine enfrentar Um tornado E foi o que aconteceu Em Francisco Beltrão Deus o livre Olha pelo menos Oito homens Fortemente armados Participaram De um assalto Simultâneo A duas agências Bancárias Na cidade de Borrazópolis No norte do estado Do Paraná Isso aconteceu Na tarde de hoje Após invadirem Roubarem os estabelecimentos Eles fizeram Um cordão humano Com mais de dez reféns Para conseguir escapar Em seguida A quadrilha fugiu Com três clientes Do banco E abandonaram As vítimas Em uma rodovia Na área rural Da cidade O veículo Hyundai I30 Usado pelos criminosos Foi encontrado Os policiais Realizaram buscas A procura do bando Mas eles não foram Localizados Segundo o aspirante Tiago Da polícia militar Esse foi o primeiro roubo Registrado nas agências Bancárias da cidade Até hoje Apenas assaltos A caixas eletrônicos Haviam sido registrados No município Todos os integrantes Da quadrilha Usavam roupas pretas E empunhavam fuzis De acordo com relatos Das vítimas Eles agiram Com bastante tranquilidade Durante a ação Um cerco policial Foi montado na região Para capturar os criminosos Mas até então Não se tem Nenhuma informação Com relação O paradeiro do bando Olhem só Quantas vezes Muitos de vocês Que estão me ouvindo agora Acessaram a internet Ou receberam Pelo whatsapp Ou receberam Pelo facebook Imagens Daqueles assaltos Que acontecem No nordeste Não é verdade Os caras no nordeste Eles pegam todo mundo Colocam na frente Da agência bancária Cordão de isolamento Com vítimas ali Aí eles sobem Em cima de caminhonetes Saem dando tiro Jogando as pessoas Para fora da caminhonete Quer dizer Isso a gente só via Através das redes sociais Quando alguém postava Um vídeo como esse E agora aqui no Paraná Olha como os caras Estão abusados Ah mas Borrazópolis é uma cidade Pequenininha Tem dois policiais Para cuidar da cidade Não interessa Borrazópolis é uma cidade No estado do Paraná Um dos estados Mais ricos do Brasil A segurança pública Aqui tem que ser Levada a séria Olha o que os caras Estão fazendo rapaz No estado do Paraná Quem diria A vagabundagem Os bandidos Perderam o medo Eles estão partindo Para cima E A segurança Está de mãos atadas Hein Pelo amor de Deus Oito homens Armados com fuzis Fizeram um cordão humano Com mais de dez pessoas Em frente à agência bancária Entraram no veículo Hyundai i30 E foram embora Levando dinheiro do banco A polícia até agora Está tentando localizar Mas a essa hora Camarada Eles já estão É muito longe daí Mas muito longe Vai muito longe A essa hora Já foram embora Já era Como diria Como diria O meu sobrinho pequenininho Peideu, payboy Sumiu, sumiu, sumiu O meu sobrinho Que fala assim Meu sobrinho olha pra gente E fala Ih, peideu, payboy Né E o mesmo Que está falando A bandidagem Pra polícia agora Perdeu, playboy Ué É, ué Vai falar o que Eu não entendo Esse tipo de coisa Eu não consigo Não entra na minha cabeça Como é Que uma cidade Ela só tem Dois, três policiais Não entra na minha cabeça Como é que pode O estado do Paraná Suportar esse tipo de coisa Os caras armados Com fuzil Entrar na agência bancária Pegar todo mundo Colocar do lado de fora Fazer cordão de isolamento Usando vítimas Usando reféns Ah Deus do livro Há quem diga que É Bom Então deixa pra lá Deixa pra lá São cinco horas e cinquenta e sete minutos Cinco e cinquenta e sete Na capital do estado do Paraná É Deixa eu trazer aqui pra você Olha É Quem é que está com a gente aqui É É Pá 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 Só responder bem rapidinho aqui Senão as pessoas acabam indo embora Né A Maria Poliese A Maria Polizeli Perdão A Maria Polizeli está lá na região do Campina do Siqueira Muito obrigado Acompanhando aqui o nosso programa no Campina do Siqueira Vinícius Quetz Lorenzi Acompanhando o nosso programa Lá em Santa Maria Na região lá do Rio Grande do Sul Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência O Johnny está com a gente Na região ali do bairro Alto Boqueirão Região do Iguape Muito obrigado ao nosso querido amigo Johnny Alô Johnny Abraços pra você Beijo no seu coração Obrigado pela audiência Nossa amiga Rose Nosso amigo Ademir E todo o pessoal do Bar e Lanchonete Abacates Bar ali na região do Boqueirão Muito obrigado também pela audiência Lá no Bar do Seu Dito Alô Seu Dito Um beijo e um abraço no seu coração Está o nosso amigo Belinho O homem do amendoim O homem do doce de amendoim Do açúcar mascavo Alô Belinho Aquele abraço Muito obrigado pela audiência A todo o pessoal aí Do Bar do nosso amigo Dito Também ali na região do Boqueirão Quem mais está acompanhando a gente aqui O Fernando e a Larissa Alô Ricardo Boa noite pra você Bom programa Mete o cacete Senta a pua nesses caras Fernando e Larissa Ali na região do Parigô de Souza Muito obrigado A todos na região do Parigô de Souza Região ali do sítio cercado Obrigado pela audiência Alô Ricardo Boa noite pra você Gostaria de saber A quantas anda o caso da mulher Que morreu na porta Do posto de saúde Ninguém mais fala Ninguém mais fala nada Beijos na sua alma É a Cândida Aqui da Vila Osternac Alô Cândida Beijo e abraço No seu coração Obrigado pela audiência Viu A Cândida No Osternac Ô Cândida Eu vou dizer o que pra você Tudo nesse país Tudo que é complicado Pra polícia resolver Tudo que é complicado Pra polícia dar um jeito Corre sob o segredo de justiça Né É o tal de segredo de justiça Né Eu não entendo isso Mas A informação que eu tive É de que O caso da mulher Que morreu na unidade de saúde Parece que já tá Em segredo de justiça Eu tô tentando buscar Essa informação Tô tentando contato aí É Com a delegacia de homicídios Uma hora o delegado Que tá com o caso É Não está Porque não chegou Outra hora ele não tá Porque deu a saidinha Outra hora ele não tá Porque tá em diligência Outra hora ele não tá Quer dizer É complicado né É complicado Mas nós estamos em cima E estamos cobrando Eu quero saber Quem é que vai ser Responsabilizado Será que o prefeito Gustavo Fruitt Vai sentar no piano Da delegacia de homicídios Hã? Será que o prefeito Gustavo Fruitt Vai ser intimado Pra depor Na delegacia de homicídios Será que Os funcionários Da unidade de saúde Saúde e pronto Atendimento Ali do Fazendinha Vão abrir o bico Será que eles vão dizer A verdade A quantas anda A saúde pública Municipal Ou não? É isso que nós estamos Esperando É isso que nós queremos ver Eu Se eu Trabalhasse lá Na unidade de saúde Eu Ricardo Alexandre O Jabuticaba Se eu Trabalhasse lá Eu não ia aguentar A bronca sozinho não Irmão Hã? Eu ia pra dentro Mas eu ia levar Um monte de gente Junto comigo Eu ia botar a boca No trombone Eu ia dizer Como é que a banda Toca na saúde pública Municipal de Curitiba Será que os funcionários Que estão sendo Responsabilizados Pela morte da mulher Será que eles vão Abrir o bico Não? Hã? Será que eles vão Contar como é que a banda Tá tocando Na saúde pública Municipal Da nossa cidade De Curitiba Hã? Vamos ver Estamos acompanhando Ninguém quer falar Mais nada Hã? Ninguém quer dizer Como é que está A saúde pública Municipal Ninguém quer dizer Como é que está O caso da mulher Que morreu Na unidade de saúde Por que será Que não querem falar Hã? Mas nós estamos Em cima Eu estou acompanhando Nas próximas horas Eu quero ver Se eu falo Com o delegado Francisco Caricate Da delegacia De homicídios Valeu Beijo e abraço Cândida Obrigado pela audiência Aí na região Da Vila Osternac Tem mensagem De whatsapp Mensagem de texto Aí Marcelão Boa tarde Boa tarde Ricardo Alexandre Boa tarde A todos os amigos Sintonizados Aqui na Rádio Mais Agora seis horas E três minutos Tem sim Ricardo Tá chegando Muita mensagem O Ricardo Alexandre Boa tarde Tudo bem com você? Só estou confirmando A audiência Sou ouvinte De todos os dias Lembra de mim A Soeli Do Alto Boqueirão Opa Grande Sueli Aquele abraço No seu coração Beijo Muito obrigado Pela audiência A Rose A Divanira Do Campo Cumprido Diz assim Ricardo Alexandre Desce o cacete Pois você é desse jeito Você Nós apoiamos Opa Ela mandou bem assim Opa Obrigado pelo carinho O Jean do Alto Boqueirão Também está confirmando A audiência O meu amigo Luiz Fernando O cantor Lá de Itamandaré Lá do Bonfim Ele também está confirmando A audiência Até o fã Viu Ricardo Luiz Fernando do Bonfim Obrigado pela audiência Isso lá de Itamandaré Ele é cantor Góspel Está na escuta aí Já apareceu até No tribuna da massa Viu Ricardo Alexandre Opa Que bacana É o cantor Como é que é o nome Daquele rapaz Que ontem Passou aqui o recado Pelo telefone Pelo 3058120 O taxista Como é que é o nome Edson 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 Eu conversei com Edson aqui Rapidamente Falei no ar Aqui né E depois ele nos mandou Uma mensagem Agradecendo Elogiando o programa Enfim Agradecendo o abraço Que nós mandamos a ele E hoje Hoje Eu conversava com Pelo menos Os quatro ou cinco Taxistas Ali na região do Boqueirão E eles também Estavam ouvindo Eles também Estavam ouvindo O programa Plantão da Mais Muito obrigado Pela visita Eles estavam ouvindo O programa Plantão da Mais E acredite Se quiser rapaz Os caras Escutam o programa Todos os dias Faz eco Dentro dos táxis O nosso programa Então eu quero agradecer Aqui Todos os taxistas De Curitiba E também da região Metropolitana Muito obrigado mesmo Pelo carinho de vocês Muito obrigado Pelo carinho de vocês E eu quero dizer Mais uma vez Para vocês aqui O Ricardo Alexandre É um grande defensor Da classe dos taxistas O Ricardo Alexandre É o cara Que defende A classe dos taxistas Eu me recordo Que uma vez Pegaram um taxista Aqui em Curitiba Levaram em Colombo E mataram o taxista Mataram o taxista Em Colombo Aí a delegacia De furtos e roubos Mas isso Lá se vai Quinze anos Para fora A delegacia De furtos e roubos Trabalhou Correu daqui Correu dali Correu de lá Correu de cá E conseguiu pegar Rapaz Conseguiu pegar Os malandros Os malandros vagabundos Que mataram o taxista Dois rapaz Quando eles foram levados Até o Instituto Médico Legal Em Curitiba Para fazer o exame De corpo de delito O exame de lesões corporais Para daí então Serem autuados Na delegacia De furtos e roubos Os taxistas Foram para o Instituto Médico Legal E pegaram esses caras Da mão da polícia Mas azedou a canjica Só para você ter uma ideia Os policiais tiveram Que efetuar disparos Para poder dispersar A multidão de taxistas Que tinha em frente Ao Instituto Médico Legal E aí na confusão A PM veio Veio todo mundo Foi aquela ziquezira Aquele rolo Pegaram Se não me engano Dois ou três taxistas Ou mais Não sei Mas se não me engano Foi dois taxistas Eles machucaram os caras Para valer E aí então Levaram os taxistas Para a delegacia E iam atuar Os taxistas em flagrantes E eu fui um dos repórteres Que foi lá E falou para o delegado Doutor Se coloca no lugar De um taxista Desse aí doutor Se coloca no lugar De um taxista Desse aí doutor Se eu não me engano Se eu não me falho a memória O delegado Era o doutor Gutenberg Eu falei para ele Doutor Se coloca no lugar Desses caras aí doutor Esses caras Estão cansados Eles não aguentam Mais sair de casa De madrugada Eles não aguentam Mais sair de casa Durante o dia Durante a noite Com a incerteza No coração Será que volta Para casa Será que não volta Será que vai conseguir Cumprir a sua jornada De trabalho Ou será que vai Cair nas mãos De bandidos E ser assassinado Por causa da falta De segurança E eu falei Doutor Gutenberg Solta os caras Não prenda Os taxistas Eles erraram Será que erraram Até que certo Até que ponto Eles erraram Se nós formos olhar Pelo lado jurídico Se nós formos olhar Pelo lado da lei Se nós formos olhar Pelo lado Da justiça Dos homens Da justiça Essa justiça Que envolve polícia Que envolve O judiciário A promotoria Os poderes públicos Se nós formos olhar Por esse lado Os taxistas erraram Não deveriam ter feito aquilo Não deveriam ter partido Para cima Dos caras já presos Mas se nós formos olhar Pelo lado deles Taxistas Cansados de sofrer A mão de bandidos Aí camarada Nós temos que dar razão Para os caras Nós temos que dar razão Para eles Porque a classe Dos taxistas É uma das classes Que mais sofre Nas mãos de bandidos Nas mãos de canalhas E essa classe Se quer alguma coisa Tem que ficar Implorando aos pés Daqueles que cuidam Da segurança pública Então eu sou um defensor Dos taxistas Luto pelos taxistas Não só de Curitiba Mas da região metropolitana Estou sempre apoiando Quando tem uma entrevista Quando tem Um evento Quando tem Que o quartel Da polícia militar Participar em reuniões Que eles pedem A presença da imprensa Eu sou o primeiro A chegar lá Eu sou um dos grandes Defensores Dos taxistas Em Curitiba E região metropolitana Então O Edson Um beijo E um abraço No seu coração Muito obrigado Mesmo pelo carinho Inclusive a família Santos e Bordinhon Ali na região Do Jardim Paranaense Pessoal Gente boa Pra caramba Também Tem dois ou três Taxistas na família Meu amigo Walter Alô Valtão Buda Ali no alto Boqueirão Também é taxista O Ranunfo Grande Ranunfo Beijo e abraço No seu coração Filho da Dona Lúcia Irmão da Rosa Esposo da Baixinha Também é taxista Antigo Cansado de sofrer Na mão do bandido Então são muitos Os taxistas Que nós conhecemos E eu quero aqui Abraçar Todos vocês Dar um beijo Um abraço No coração De todos vocês Muito obrigado Pela audiência Gostei mesmo hoje De saber Que os taxistas Estão com a gente Ouvindo a Rádio Mais Muito obrigado Pelo carinho Deixa eu trazer aqui Tem mais mensagem Aí Marcelo Tem mais mensagem Do WhatsApp Exatamente Então lê as mensagens Para a gente As mensagens que estão chegando aqui 9283 1120 Muita gente viu Esse negócio de WhatsApp Pega viu Ricardo Muita gente aqui Hoje está bombando WhatsApp A Jô do Afonso Pena Está confirmando A audiência com a gente Também A Jô do Afonso Pena Quem mais aqui A Paulinha Está nos ouvindo Lá no Pinheirinho Direto da moda Polo Fashion Grande abraço Aí a Paulinha Ela está Ela e a amiga dela Vânia Da Polo Moda Melhor Polo Moda Viu Lá no Pinheirinho Estão confirmando audiência Também A Zenaide Do Itatiaia E o seu Francisco Seu marido Estão sintonizados Aqui na Rádio Mais Quem mais É que também o Henrique Do Pilarzinho Está confirmando A audiência A Gertrudes Do Parigô de Souza E também o Peterson Caminhoneiro Está sempre ligado Aqui com a gente Ricardo Alexandre Opa Valeu Muito obrigado A todo esse pessoal Aí Obrigado mesmo Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Obrigado por estarem Sintonizados Aqui com a gente Viu Tem mais alguma coisa Hein Marcelão Também a Joyce Do Parigô de Souza Sintonizada com a gente Ricardo Opa Joyce Do Parigô de Souza Muito obrigado Pelo carinho Viu Muito obrigado Olha quem está na escuta Com a gente Aqui Quem está na escuta Com a gente Aqui O nosso companheiro O grande Flávio O Flávio Montini O Flávio O Clamon Muito obrigado Viu Muito obrigado A audiência Do nosso Querido Flávio E quem está com o Flávio Clamon É o nosso Querido Guilherme O Guilherme É dentista do Flávio É dentista do Flávio E está junto com o Flávio Acompanhando aqui O programa Plantão da Mais Da sua Rádio Mais Viu Flavião Vai devagar aí Com a EcoSport Branca Vai devagar aí Com a tua EcoSport Que a pista vai começar A molhar agora Vai começar a molhar Agora a pista Vai devagar aí Pisa no freio Com calma Com tranquilidade Que agora vai começar Aliás o Flávio Olha É uma pessoa sensacional É um grande amigo É um grande companheiro É um grande parceiro O nosso querido Flávio Clamon E O Flávio Ele Sempre está com a gente Sempre está com a gente O Flávio Eu sempre estou com ele Vamos almoçar Batemos papo Conversamos E Agora a tarde Me ajudou bastante Viu Flávio Só tenho que agradecer você De coração De coração mesmo Viu Olha a situação Do radialista Se não fosse o Flávio Me dar um qualquer Lá me arrumar um qualquer Eu não tinha dinheiro Para colocar gasolina No carro Para vir trabalhar hoje Vixe É Ué Por que Por que é vergonha Por que é vergonha O cabeça Falar isso Ô pica pau Por que é vergonha Falar isso Eu não tenho vergonha De falar A crise está feia mesmo Eu saí a semana inteira A semana inteira Passada Para vender É comercial Nessa Pissuruca Dessa 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 É E não consegue vender Não vende Não vende O país Ninguém está acreditando O país está em exceção O país acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Hoje ainda eu estava falando Com o Flávio Lá o Flávio falou Ricardo A loja não vendeu Nada até agora E quando eu estava Com o Flávio Lá já era duas e pouco da tarde Não fez nem para o almoço Hoje na loja E aí estão dizendo Que o país está uma maravilha Está uma maravilha Para o Lula Que roubou bastante Está uma maravilha Para a Dilma Que está metendo a mão No jarro até agora Está uma maravilha Para quem é político Para quem está lá em cima No alto escalão Está uma maravilha Agora Para quem está correndo Atrás todo dia Aqui meu nego Olha a maravilha Aqui Está uma maravilha Está entrando que É uma maravilha Você não imagina o quanto Obrigado aí O Flávio Clamon Obrigado Flavião Beijo e abraço No seu coração Obrigado sempre Pela ajuda Obrigado sempre Pelo apoio Pelo carinho Com que você trata O amigo Ricardo Alexandre Jabuticaba Viu E um beijo Um abraço aí No coração do seu dentista O doutor Guilherme Cuidado aí Doutor Guilherme Que o Flávio é meio louco Para dirigir Cuidado aí São 6 horas e 13 minutos Agora em Curitiba 6 e 13 na capital paranaense Roseli Souza Boa tarde para você Obrigado pela sua audiência Roseli Valeu Roseli Obrigado pela audiência Viu A Roseli que está com a gente Acompanhando aqui O programa Plantão da Mais Quem mais está com a gente Maria Polizeli Já falei da Maria Já falei do Vinícius Quem mais está com a gente aqui Grande Vinícius Beijo e abraço No seu coração Ah Quem está com a gente também É a Carla Pontes Ali na região dos Campos Gerais Muito obrigado Bruno Henrique Alô Bruno Henrique Beijos e abraço No seu coração Valeu Obrigado pela audiência Sempre acompanhando aqui O Plantão da Mais O Cochela O Cochela está com a gente também Viu Agora você falou de um cara bom Eita O Cochela é um cabra bom Pra caramba Viu Valeu Cochela Obrigado pelo carinho Obrigado pela Pela sua audiência Quem mais está com a gente Aqui O Luiz Fernando E a mãe Teresinha Ali na região do Cajuru Obrigado pela audiência Emília Verona Alô Emília Beijo e abraço Morena Obrigado pela audiência Aí na região do Caponraso E também o esposo da Emília Esqueci o nome dele lá Mas um beijo e um abraço No coração do esposo da Emília também A filha dela também Acompanhando A Nora Enfim Todo o pessoal lá na casa Acompanhando o programa Plantão da Mais Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Viu Daqui a pouquinho Olha eu volto Trazendo aqui pra você Outras informações Do setor policial E eu quero falar mais A respeito Dos taxistas Motoristas de ônibus Que agora estão sofrendo Também bastante Com a onda de arrastões Dentro dos ônibus Enfim Tem muita coisa pra gente Conversar hoje aqui ainda São seis e quinze Agora em Curitiba Boa tarde Plantão da Mais Plantão da Mais Com o Ikerdo Alexandre Rádio Mais Aqui é Bonde em Mais Você quer proteger o meio ambiente E ainda ajudar a APAI Da sua cidade É fácil Basta aderir a fatura solidária Copel Acesse copel.com E opte por receber a fatura por e-mail E não mais impressa em papel Quando você fizer a adesão Quando você fizer a adesão A Copel vai fazer uma doação para uma pai que você escolher Fatura solidária Uma opção ecológica E que vai ajudar muita gente Copel Pura Energia Governo do Paraná Explosão de ofertas Maluseli Armário Carsten De duzentos e cinquenta e cinco Por duzentos e vinte e nove e cinquenta Piso cerâmico Itagrês Pop A partir de oito e vinte e um metro quadrado Toda a linha de pisos Azulejos E acabamento Em dez vezes no cartão sem juros Aceitamos também cartão Construcar Móveis Card E BNDS Maluseli Rua Barão do Cerro Azul Número mil cento e setenta e oito No centro São José dos Pinhais Fone Três três oito dois 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 quatro quatro Loja também Em Paranaguá Sou o caminhão da sorte Eu ando de sua norte Tô chegando por aqui Avise pra vizinhança Minha carga é esperança E vai te fazer sorrir Sou o caminhão da sorte Cruz os dedos e a posse As loterias Vem aí O caminhão da sorte chegou em São José dos Pinhais Participe dos sorteios ao vivo na Praça Oito de Janeiro De treze a dezoito de julho às dezenove horas Loterias da Caixa Para a sorte todo mundo é igual Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre É, deixa eu trazer aqui pra você, olha A Paulinha, amiga do Bradley Show Está trabalhando e ouvindo a rádio mais na loja Polo Moda No sítio cercado Alô, Paulinha, amiga do Bradley Bradley Show Nosso querido Marcelo Rodrigues Obrigado, Paulinha, pela audiência, obrigado pelo carinho A Fátima do Capão Razo também está na escuta Acompanhando o plantão da Mais Acompanhando o plantão da Mais Obrigado, Fátima Obrigado pela audiência É, eu estava com uma matéria aqui Ô, 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 o Bradley Do Do cara que Do casal de idosos Que foram torturados dentro de uma casa em Almirante Tamandaré Foram assassinados Dentro de uma casa em Almirante Tamandaré E agora não estou mais achando a matéria Achei aqui, ó Tá aqui a matéria Tá aqui a matéria Olha o ranchinho, rapaz É um ranchinho Um ranchinho bem simplesinho, ó Com algumas arvorezinhas Eu tenho aqui as fotos Que foram tiradas pelo É, é, fotógrafo É, do jornal lá na, na, no local Que barbaridade, hein Como é que os caras tem coragem de fazer uma coisa dessas, hein Olha aqui, ó Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de uma casa em Almirante Tamandaré Durante a tarde de hoje Com sinais de espancamento, hein O crime chocou os moradores da rua Helena Vaz No Jardim Maria Cláudia, em Tamandaré A mulher identificada apenas pelo nome de Marlene 70 anos de idade Estava em cima da cama E com os pulsos amarrados Ela tinha ainda um pano no pescoço Possivelmente usado para asfixiá-la Tinha ferimentos de faca e de faca também no rosto Já o Francisco Ribeiro, de 90 anos de idade 90 anos de idade Foi encontrado caído no chão Com oito machucados profundos Também provocados por faca Ele estava com um pedaço de pano na boca Ninguém mais viu o homem Toda vizinhança costuma ir à igreja no final de semana à noite E deve ter sido neste momento que o assassino Resolveu agir na casa do casal de idosos Não foram ouvidos gritos Não foram ouvidos barulhos Nada que chamasse a atenção da vizinhança Francisco morava na rua Helena Vaz Há mais de duas décadas Ou seja, há mais de dois anos De dois anos não, perdão De vinte anos E a Marlene teria se mudado para viver com ele A questão de três anos Os corpos dos dois Foram recolhidos ao Instituto Médico Legal Aqui de Curitiba E a Delegacia de Almirante Tamandaré É quem está investigando o caso Que absurdo, hein? A que ponto chega a mente diabólica do bandido? Matar um casal, rapaz De noventa e setenta anos de idade Deus o livro Deus o livro Um cara desse, o dia que morrer Não tem nem purgatório, filho Se bem que purgatório não existe, né? Você acredita em purgatório? Eu não acredito em purgatório Purgatório é um lugar cheio de pulga Hã? Purgatório pra mim é um lugar cheio de pulga Eu não acredito nesse negócio de purga Quando morrer vai pro purgatório Purgatório é um Hã? Quando você vai pro céu, você vai pro inferno, filho Negócio de purgatório Purgatório é um lugar cheio de pulga, ué Hã? Agora esses caras aí O inferno os aguarda O garfo do capeta O mármore do inferno quente Está aguardando pra vocês, viu? Como é que o cara tem coragem de matar, rapaz? Uma velhinha de 70 anos E um velhinho de 90 anos de idade Pessoas praticamente indefesas Praticamente indefesas Sem condição nenhuma de defesa Como é que os caras tem coragem? Deus que me perdoem São seis horas e vinte e dois minutos agora em Curitiba Seis e vinte e dois Departamento de Jornalismo A informação na voz do Eduardo Destre Vamos lá Ricardo Alexandre A greve dos servidores do INSS Que começou parcialmente no país na semana passada Se intensificou nesta terça-feira Em todo o estado Sessenta das setenta e quatro agências Estão paralisadas Apenas as perícias médicas agendadas São realizadas neste período Em Curitiba e região metropolitana A paralisação atinge a todas as agências E apenas três estados Não paralisaram os seus atendimentos É o que explica a diretora do Sindiprebes Jaqueline Guzmão É uma irresponsabilidade desse governo Quando ele sabe que vai acontecer isso Porque já não nos ouve sem greve É preciso movimentar todo um país Como nós estamos agora Apenas três estados não aderiram a greve ainda Que é Roraima, Espírito Santo e Rombônia Sendo que ele não tem o quadro ainda Que talvez o Espírito Santo já tenha aderido Então chegamos nesse patamar da greve Nesse pergadeiro caos Para o governo avançar nas negociações Nós não estamos pedindo nada de mais Nós estamos pedindo o que é de direito Enquanto trabalhador Nós estamos pedindo concurso público Nós estamos pedindo socorro Nós estamos em poucos para atender a população Nós estamos pedindo reajuste Enquanto da inflação Apenas isso Nós estamos pedindo para os aposentados e para os ativos O que ativo não morreu E se morreu tem sido pensionista É preciso acender os aposentados também Nós só temos gratificações Se nós aposentarmos Nós vamos levar a sua metade E gratificação O governo tira a hora que ele quiser E se incorporar o nosso vencimento Pronto, é nosso Então não é nem clima que nós estamos fazendo E ninguém sabe o que acontece dentro da Previdência Só quando a gente está em greve Essa palavra, essa mentira Que não tem mais fila dentro da Previdência É mentira Tem uma fila virtual sim Você fica lá dentro de um tempão esperando E como eu já disse anteriormente Você fica 100 dias para conseguir a sua aposentadoria Então é muito bom esse espaço que você está me dando Você me agradece E eu agradeço a você Dessa chance de poder falar para a população O que realmente está acontecendo nesse país Quem não for atendido em um posto Por causa da greve do INSS Terá sua data de atendimento remarcada O reagendamento será feito pela própria agência O segurado poderá confirmar a nova data Pelo número de atendimento 135 No dia seguinte em que seria atendido Da Central de Jornalismo da Rádio Mais Eduardo Destre Pode vir, pode vir Tranquilo Deixa eu mandar um abraço E um beijo aqui no coração Não, do Jorge Deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui do Jorge Ricardo Estou com você e não abro Segurança pública e ensino Saúde Está tudo virado uma desgraça Sou filho de Curitiba Há 56 anos Moro na capital de todos os paranaenses Como diz você E Desde que me conheço por gente Nunca vi uma administração tão fraca Igual a essa da prefeitura de Curitiba Então, meu amigo Quero que você saiba Se você sair candidato a vereador Tenho apoio meu e da minha família Queremos você lutando Pela saúde da nossa cidade Beijos e abraços É o Jorge aqui do Parulim Valeu, Jorge Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho aí na região Do Parulim E todo o pessoal que mora No Parulim Valeu, Jorge Obrigadão, viu E o negócio é o seguinte Está confirmado Está confirmado Hoje eu tive uma reunião importante Com o doutor Lineu Do PSC E já estou filiado no PSC Só falta assinar mais uns papelzinhos Registrar o negocinho em cartório lá que pediram E eu já estou filiado no PSC E se Deus quiser sou candidato a vereador em Curitiba Nas próximas eleições Vamos ver se a gente faz alguma coisa ou não Agora é oficial Agora eu chutei o jarro mesmo Agora eu chutei o jarro mesmo Agora eu vou para as cabeças Vamos ver se a gente muda alguma coisa ou não O máximo que vai acontecer é levar uns pés do ouvido bem dado Mas não tem problema não Assim como eu levo também sei dar Eu no tapa sou bom Ah, esse sim Ah, no tapa É difícil de ganhar de mim, hein E na perna também Eu corro pra caramba Então, sabe Só pra avisar Só pra avisar Se eu tiver É... Dois mil Três mil Dez mil Cinco mil Seis mil Sete mil Curitibano que acredite em mim Não sei quantos votos precisa Eu vou ser candidato a vereador E vou pra azul crinar Eu vou pra azul crinar E a pasta que eu quero tomar conta É a pasta da saúde pública municipal Todo mundo bate no peito lá dentro da prefeitura E diz que não dá pra fazer Diz que não dá pra melhorar Não, é o que tem pra hoje aí, ó Não dá Não tem mais condições Eu vou provar pra vocês que tem Só que tem uma coisa Pra eu provar isso pra vocês Eu vou ter que caguetar meio mundo aí Eu vou ter que derrubar meio mundo E se isso for necessário Pra que o povo se sinta satisfeito Não tenho dúvidas que é isso que eu vou fazer Tá bom? Bom pro intervalo comercial, Marcelão Pode rodar aí Prontão da Mais Prontão da Mais Com Ricardo Alexandre Rádio Mais Aqui é bom demais Havan, tudo num só lugar Informa, a hora certa Agora você acerta com a Havan Seis e vinte e nove Pensando em ir às compras? Na Havan tem tudo num só lugar Nesta semana Conjunto de panelas Cinco peças Tramontina De duzentos e quarenta e nove e noventa Por dez de quatorze e noventa e nove Você não ouviu errado Cem reais de desconto Cem reais de desconto Paqueiro vinte e quatro peças Tramontina Apenas vinte e nove e noventa e nove Todo setor de utilidades domésticas Em cinco vezes Sem entrada e sem juros Ofertas válidas até este domingo Enquanto durarem os estoques Havan não tem crise Para quem vinde barato O senhor Pedro e a sua esposa Dona Lourdes Moradores no Campo do Santana Na capital do estado Tomam há anos O Guaraná Peruano Power O Ômega Três E o cálcio polivitamínico Da Fita Mais Ouça o que ela fala Tinha doendo corpo E foi fácil Tanta coisa Eu sou da coluna Eu tenho tanta coisa Então agora Eu comecei a tomar Com isso que eu estou Estou sobrevivendo com ele É só a senhora que usa em casa Ou tem mais gente que usa em casa Ah eu uso meu marido também O marido da senhora Como é o nome dele? Pedro E ele está bem dona Lourdes? Está bem Vivendo sem dor Sem nada Sim Ouviu? Ouviu? Adeus as dores da artrose Adeus as dores pelo corpo Energia Vida saudável Com disposição Ligue já para Fita Mais 384-8400 Anote aí 384-8400 Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Rádio Mais Rádio Mais Ai, que merda que tristeza Rádio Mais Rádio Mais Aham Tá bom É, eu tô Tá, tá bom Depois eu ligo Eu tô aqui no telefone E... E... Recebendo aqui algumas informações É... Não é fácil, né? As pessoas ligam Bem no horário do programa, né? Pra passar Liga no 3058 1120 E aí passa pro Marcelo Né? Que esse telefone que fica do lado aqui Na verdade É, não é nem pra atender esse telefone aqui, né? É... Esse telefone é só pra passar a ligação aí pro... 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 Pro mesa de som Então... É... 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 Passa pro Marcelo No 3058 1120 Ele anota E aí eu vou vendo pra vocês Tá bom? É... Obrigado Obrigado pelo carinho aí É... São 6 horas e 33 minutos agora em Curitiba 6 e 33 Na capital do estado do Paraná Vamos aqui, ó Bem rapidamente Ao nosso departamento de jornalismo A informação Com o Eduardo Destre Vamos lá Ricardo Alexandre O governo publicou ontem No Diário Oficial da União A medida provisória Número 681 Que aumenta de 30 para 35% O limite do desconto do crédito Consignado em folha de pagamento O novo limite de renda É válido para empregados Regidos pela CLT Aposentados Pensionistas E servidores públicos O desconto É para o pagamento De empréstimos Financiamentos Cartão de crédito E operações De leasing A medida provisória Também prevê Que o servidor Poderá tomar o empréstimo Em favor de terceiros Da central de jornalismo Da Rádio Mais Repórter Eduardo Destre Agora em Curitiba São 6 horas e 34 minutos 6 e 34 Na capital do estado Do Paraná Deixa eu trazer aqui Essa notícia aqui também É coisa do capeta Né rapaz Como é que pode Um troço desse Como é que pode Uma coisa dessa Né Os caras Os bandidos Ultimamente Eles não estão pensando Para agir não Eles não estão pensando Para agir Eles estão agindo De qualquer forma Eles estão agindo A qualquer hora Contra qualquer pessoa E não querem saber Se é grande Se é pequeno Se é velho Se é novo Se é homem Se é mulher Se é criança O que que é Presta atenção aqui Um homem suspeito De estuprar uma menina De 10 anos de idade Foi preso pela polícia Na região aí Do norte do Paraná Na cidade de Marialva O suspeito De estuprar e matar A menina Beatriz Silva Pacheco Gonçalves 10 anos de idade Foi preso em Marialva No norte do Paraná O crime aconteceu Em Sarandi Em junho do ano De 2012 Uma denúncia Sobre o paradeiro Do acusado De 46 anos Chegou até a polícia Militar de Marialva Isso a questão De um mês Informando que o homem Estaria escondido Em um sítio Em um sítio Perto de Cascavel O suspeito Foi monitorado E abordado Pelos policiais Segundo a polícia Civil de Sarandi Ele chegou a ser Investigado na época Do crime E teve material Genético colhido Na ocasião O homem fugiu Antes do resultado Do exame Ser divulgado Mas as provas Que a polícia tinha Além do resultado Do exame Já levavam A crer Que ele seria Realmente o autor Do crime Ou seja O culpado Por ter matado E por ter estuprado A menina De 10 anos de idade Isso em 2012 Junho de 2012 Três anos depois O cara Acaba sendo preso Uma denúncia anônima Levou os policiais Até Esse vagabundo Ele Estuprou a menina E com requinte De crueldade Matou A menina Beatriz De 10 anos Crime que aconteceu Lá em Sarandi Segundo a polícia militar Comandado de prisão Ele estava foragido E quando foi abordado Não teve tempo De esbolsar Nenhum tipo de reação Ele até que Se virou No intuito De sair correndo Mas quando Os policiais Disseram Que iam sentar fogo nele Quando os policiais Disseram Que iam sentar o dedo nele Largar o aço Aí ele resolveu Voltar pra trás Falou Opa Opa Não vou ter coragem De correr Aí foi onde os policiais Conseguiram pegar Esse vagabundo Esse canalha Que violentou Essa menina De 10 anos de idade Parabéns aí A polícia militar Da cidade de Marialva Parabéns pelo trabalho De vocês E também a polícia civil De Sarandi Que já tinha a bronca Derrubada Mas o cara Estava foragido Não tinha muito O que se fazer São 6 horas e 38 minutos Agora em Curitiba 6 e 38 Na capital do estado Do Paraná A guarda municipal A guarda municipal E a polícia militar Devem intensificar Durante esse final de semana O patrulhamento E as ações integradas Para tentar coibir A ação de marginais Que vem agindo Dentro de ônibus Do transporte coletivo Dentro do ônibus Aí então Começa o verdadeiro Limpa-limpa Pegam celulares Carteiras Relógios Dinheiro Tudo que encontrarem De valor Com passageiros E também Com os funcionários Do transporte coletivo Muitos motoristas E cobradores Já estão pensando Em reivindicar Mais segurança E para isso Pensam Em fazer uma paralisação Contando com o apoio Do Sindimoc O sindicato Dos motoristas E cobradores De Curitiba E região metropolitana Só para que você tenha uma ideia Os bandidos Estão agindo também Dentro dos tubos E não se preocupa ou não Se o cobrador Está olhando Pois se este Fizer alguma coisa Para entregar Os vagabundos Depois eles voltam E acabam também Agindo contra o cobrador Muitas vezes O cobrador vê E anuncia O que está acontecendo Fazendo com que as pessoas Fiquem espertas E não sejam roubadas Mas isso Sempre tem Um alto preço A ser pago Muitos cobradores Estão sendo vítimas Inclusive De agressão Durante assaltos E nisso São xingados De caguetas Pelos bandidos Que estão agindo A guarda municipal E a polícia militar Devem intensificar Agora no final de semana Patrulhamentos E diligências Na tentativa De coibir A ação de bandidos Que vem se tornando Mais frequente Também Principalmente Nos finais de semana Agora São seis horas E quarenta minutos Seis e quarenta Em Curitiba Que barbaridade Não dá para pegar Um ônibus Em Curitiba Pegou um ônibus E é assaltado Quando é que vai parar Eu pergunto para você Onde é que vai parar Quando é que vai ter Um fim isso Quando é que vai ter Um fim cara Quando é que vai parar Isso Essa onda de violência Sabe quando Que vai parar Nunca Mas Será que não dá Para diminuir Pelo menos um pouquinho Eu entendo Tem muitos policiais Que estão trabalhando Estão trabalhando Noventa e nove Ponto oito por cento Dos policiais Estão trabalhando Em conjunto Com a guarda municipal Em conjunto Com a população Denunciando Mas Os recursos São poucos Não tem muitos recursos E aí Como é que faz Como é que vai Tratar a segurança De forma séria Se não tem recursos Para trabalhar Seis e quarenta e um Eu volto já já Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Torres Auto Peças Peças novas e usadas Para o seu carrão Nacional ou importado Precisou de peças? Ligue Três três meia meia Quarenta e três dezessete Três três meia meia Quarenta e três dezessete Torres Auto Peças Melhor preço Melhor preço Melhor atendimento E garantia de procedência Torres Auto Peças Avenida Comendador Franco Número quatro mil Quinhentos e vinte e um Bairro Uberaba Em Curitiba Telefone Três três meia meia Quarenta e três dezessete Com as novas regras Da Previdência Surgem muitas dúvidas A principal Qual a melhor hora De se aposentar Faça os cálculos Da contagem Do seu tempo Na assessoria Previdenciária Ligue e agende Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Anote Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Quem é bem informado E orientado Sai na frente Ligue Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Explosão de ofertas Maluceli Realize seu sonho Da casa própria Cumpre sua casa Em até sessenta vezes Pela Caixa Econômica Federal Casas de madeira E alvenaria Aceitamos também Cartão Construcar Móveis Card E BNDES Maluceli Rua Barão do Serro Azul Número mil cento e setenta e oito No centro São José dos Pinhais Fone três três oito dois 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 quatro quatro Loja também em Paranaguá Rádio Mais Rádio Mais Aqui é tão demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Olha são seis horas e quarenta e três minutos Seis e quarenta e três agora na capital do estado do Paraná Vamos lá com o Marcelo Rodrigues Vamos atualizar aí Marcelão Muita gente mandando torpedo e mensagem de texto E também um WhatsApp Nove dois oito três mil cento e vinte A Denise do Parigoldo Souza Está confirmando a audiência Ricardo Diz que aprova também A sua Como que chama Candidatura Ela colocou aqui Não sei se esse é o nome Candidatura Isso A Joyce do Campo Cumprido Está ligadinha com a gente também E diz aqui que adora o programa Ricardo Não vê a hora de chegar Às cinco e meia Para sintonizar a Rádio Mais O Pablo do Boqueirão Ou do Alto Boqueirão Ele colocou aqui Está sintonizado também com a Rádio Mais E não perde um programa sequer Ricardo Opa O Edson também O Edson está nos ouvindo No Como que é aqui Campo Cumprido Está sempre confirmando a audiência também Opa Obrigado pela audiência A Joyce E também o Tino Marcos Lá de Almirante São Andaré Estão ligados com a gente Olá Ricardo Mande um abraço para o João Paulo Anis Vigilante da Renault Não da Soft Cine Não consigo ligar no No onze vinte Estou mandando aqui um abraço É o vigilante da Renault O João da Soft Cine Não, mas pode ligar Pode ligar no trinta cinquenta e oito Onze e vinte O telefone está no gancho Pode ligar que nós atendemos aí Não tem problema não E também quem está confirmando a audiência com a gente É o Sandro do Campo Cumprido Também a Marla do Pilarzinho E a Ivonete Sorrentino Do Uberaba de Baixo Ricardo Muita gente confirmando a audiência Opa Que maravilha Muito obrigado pela audiência Obrigado mesmo Pelo carinho Muito obrigado mesmo Pela audiência de todos vocês Deixa eu mandar mais um abraço Aqui ó É O Flavião passando aqui pra mim O Flávio Montini O Flávio Claumont Passando aqui pra mim Ricardo O Gui Mandou agradecer o abraço E futuramente conversar aí pra fazer um bem bolado Um comercial na rádio Opa Obrigado Flavião Obrigado de coração Agradece o Guilherme aí Obrigado viu Guilherme Obrigado de coração Vamos conhecer Vamos conversar sim Você vai gostar de trabalhar com a gente aqui Por falar em comercial Deixa eu ir rapidinho aqui ó É Deixa eu falar pra você Bem rapidinho aqui Da Fitomai gente A Fitomai é sucesso A Fitomai é sensacional A Fitomai ela tem o Guaraná Peruano Power Tem o Licomune E tem o Ômega 3 Aliás eu estou fazendo O uso Do Ômega 3 Comecei a usar essa semana o Ômega 3 Eu falei que ia usar E comecei a usar essa semana O Ômega 3 Vamos ver qual é o resultado que vai dar né Não posso falar do Ômega 3 Que faz bem pra mim Porque eu comecei a tomar faz uma semana Vamos ver qual é o resultado Agora o Guaraná Peruano Power Esse eu falo com certeza E assino e carimbo embaixo Porque eu estou tomando o Guaraná Peruano Power E pra mim só tem feito bem Sensacional Estou adorando tomar o Guaraná Peruano Power Então eu quero Recomendar pra você também Eu quero que você Se sinta bem Tenha mais saúde Com a linha de saúde da Fitomai Saúde Eu quero que você Se sinta bem Eu quero que você Se previna de muitas e muitas doenças Muitos e muitos maus Que o nosso organismo tem Então e como é que você vai fazer isso Você vai pegar o telefone agora Vai ligar para o 384 8400 Vai ligar no 384 8400 Vai falar com a Carol Vai falar com as meninas Que atendem ali o telefone E vai pedir E vai pedir a sua linha completa da saúde Que é o Lecomune O Guaraná Peruano Power E o Omega 3 Se você comprar esses três produtos Você vai levar mais três produtos inteiramente grátis A sua escolha É isso mesmo Então Não perca mais tempo Pega o telefone Liga agora 384 8400 Você vai gostar De tomar O Guaraná Peruano Power O Lecomune E o Omega 3 Além do que Tem facilidade no pagamento Você pode parcelar Em seis vezes No seu cartão E ainda tem a pronta entrega Na sua casa Sem custo adicional nenhum Então não perca mais tempo Pega o telefone Liga 384 8400 Eu falei pra você Da Fito Mais Saúde Olha são Seis horas e quarenta e oito minutos Seis e quarenta e oito É Seis horas e quarenta e oito minutos Deixa eu falar aqui Dessa quadrilha Que assaltou uma clínica A delegacia de furtos e roubos em Curitiba Está divulgando A imagem de uma quadrilha Que furtou aparelhos De endoscopia De dentro de uma clínica No bairro Juvevê Cinco pessoas estão sendo procuradas Por participarem do furto Que resultou em um prejuízo De mais de cem mil reais na clínica Olha só que coisa Nem clínica os caras não estão perdoando A foto dos suspeitos Foi divulgada pela delegacia De furtos e roubos Por meio das imagens Das câmeras de segurança Do estabelecimento O furto aconteceu No dia dezesseis de junho E os cinco suspeitos Entraram na clínica Pouco antes do fim do expediente Eles se esconderam no pátio E em outras dependências Para aguardar Até que nenhum funcionário Estivesse na clínica E aí então Arrombaram as portas Dos locais Que abrigavam aí As máquinas E foram fazendo a limpa Cem mil reais De prejuízo As imagens Estão em todos os sites Estão nas redes sociais E também nos principais jornais Que devem circular Amanhã pela manhã Nas bancas de Curitiba E região Se você reconhecer alguém Nessas imagens Ligue para a delegacia De furtos e roubos Colabore com o trabalho da polícia Ajude a polícia a colocar Ajude a polícia a colocar Esses caras Atrás das grades Agora em Curitiba Seis e quarenta e nove Na capital paranaense Intervalo comercial E eu volto já já Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Rádio Mais Aqui é bom demais Você quer proteger o meio ambiente E ainda ajudar a pai da sua cidade? É fácil Basta aderir a fatura solidária Copel Acesse copel.com E opte por receber a fatura por e-mail E não mais impressa em papel Quando você fizer a adesão A Copel vai fazer uma doação Para uma pai que você escolher Fatura solidária Uma opção ecológica E que vai ajudar muita gente Copel Pura Energia Governo do Paraná Aos oitenta anos Sr. Carlos Alves Seixas E a sua esposa Aos setenta e sete Tem uma qualidade de vida Sensacional Eles usam regularmente O melhor energético Natural do mercado O Guaraná Peruana Aeropower E um ômega 3 O amigo do coração da Fita Mais Ouça você Levanta Com disposição Tudo Aos oitenta anos É Come, bebo, durmo E disposição Para falar com o povo Tudo Para mim É muito bom Ouviu só O que é que você está esperando Ligue agora Para você Que está aí Cansado fisicamente Cansado mentalmente Exausto O melhor energético Natural do mercado É exclusividade Da Fita Mais Guaraná Peruano Power Trinta Oitenta e quatro Oitenta e quatro Zero Zero Anotou Trinta Oitenta e quatro Oitenta e quatro Zero Zero Fita Mais Trinta Oito 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 Zero Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom Demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação De Ricardo Alexandre Olha deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração da nossa querida Vanilde Pedroso A Vanilde que está lá em Colombo ouvindo o programa Plantão da Mais obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Quem mais está com a gente aqui é a Claudete A Claudete está ali no município de Pinhais também acompanhando a sua Rádio Mais muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência sempre acompanhando né Claudete da Silva sempre acompanhando aqui o nosso programa muito obrigado pelo carinho É na região do Capão Razo é a Emília Verona Morena Alô Emília tudo bem Boa tarde pra você obrigado é boa noite pra você né Obrigado pelo carinho obrigado pela audiência É quem mais está com a gente aqui É Ricardo boa boa tarde é boa noite É meu nome é Eloir sou taxista em Curitiba Quero agradecer você pelo apoio que você tem dado aos taxistas E por falar bem desta classe tão sofrida Gostaríamos com certeza de ter um amigo como você na Câmara Municipal Para brigar por nós também Brigo não tem problema não Valeu Eloir abraço obrigado pelo carinho obrigado pela audiência Ricardo tudo bom Aqui é o Silvano sou morador de Ponta Grossa nos Campos Gerais Eu ouvi você falando esses dias da minha cidade Fiquei muito orgulhoso Gostaria de participar com você no ar mas não consigo ligação Qual outro número para eu ligar e participar com você aí na rádio mais Não tem outro né Marcelo É esse mesmo né É o 30581120 Mas você tem que colocar aí o DDD 41 Operadores Escambau Já que você está em outra cidade né Mas pode continuar tentando aí que a gente já já atende você também Valeu irmãozão obrigado pela audiência É Ricardo boa noite pra você tudo bom Meu nome é Cátia sou morador aqui no Campino do Siqueira em Curitiba Gosto muito do seu programa Adoro ouvir você falando mal Desses canalhas bandidos e vagabundos Que imperam no nosso país Lembro de você desde a época do alborguete Quando você ainda tinha cabelo e bigode Beijos e abraços Não colocou o nome aqui ó Não colocou o nome Que pena Tá bom obrigado obrigado pelo carinho É Ricardo boa noite tudo bom Manda beijos e abraços pra mim É o Vinícius Aqui Aquele abraço De Pinhais Valeu Vinícius Beijo e abraço Obrigado pela audiência em Pinhais É É Ricardo boa noite Tá todo mundo louco Tá todo mundo doido O pessoal tá correndo que nem um maluco Pra chegar em casa antes da chuva Quase bateram na minha moto Se bate e ia sobrar Pedaço pra todo quanto é lado Manda um abraço pra mim É o Paulo Morador de Colombo No Jardim Monte Castelo Valeu Paulo Obrigado pela audiência aí no Monte Castelo Na região de Colombo Obrigado pela audiência mesmo viu Obrigado pelo carinho Agora são 6 horas e 55 minutos 6 e 55 Na capital do estado do Paraná É Eu quero dizer o seguinte A A Prefeitura de Curitiba É A comunicação social Pra ouvir o Ricardo Alexandre Gravar o programa E depois ficar enchendo o saco Vocês são bons Eu queria que vocês gravassem o programa hoje E levassem pro prefeito ouvir Gravem o programa do Ricardo Alexandre hoje Levem pro prefeito ouvir o programa Sabe por que que eu quero que vocês levem pra ele ouvir não Porque eu quero que o prefeito saiba Prefeito Gustavo Fruit A sua comunicação social aí não funciona E eles não avisam o senhor do que acontece Aqui do lado de fora Eu tô avisando faz tempo aqui no rádio O senhor vai perder as eleições O senhor não vai fazer um segundo mandato em Curitiba Porque a sua administração Está falha prefeito Os seus assessores As pessoas que estão do seu lado trabalhando aí Não estão fazendo a lição de casa como tem que fazer A região do Icaraí inteira Está reclamando da sua administração As ruas estão cheias de buracos As valetas estão a céu aberto As pessoas estão passando por dificuldades No tocante ao urbanismo E a sua administração não está fazendo nada prefeito Aí o senhor vai dizer assim Mas a invasão em Icaraí O próprio nome já diz É uma área de invasão Não tem como legalizar Por que que não pensam nisso Antes de pedir voto pra aquele povo Na hora de pedir o voto Lá na invasão em Icaraí Aí ela é um lugar legalizado Aí vocês fazem mil e quinhentas promessas Mas aí quando chega na hora de cumprir essas promessas Na hora de trabalhar pelo povo da invasão em Icaraí Aí é área de invasão Não dá pra fazer nada Então prefeito Gustavo Fruits Não tenho nada contra o senhor Mas eu gostaria muito que o programa de hoje chegasse às suas mãos Com esse recado Não do Ricardo Alexandre Não do Jabuticaba Mas recado do povo da invasão em Icaraí e Curitiba Que já não aguentam mais sofrer Em época de chuvas Quando é que vocês vão fazer alguma coisa por esse povo hein prefeito Será que dá pra fazer ou não? Porque na época da eleição Vocês vão lá Entregar os santinhos Vocês vão lá fazer campanha Então tá na hora de olhar pelo povo Tá na hora de fazer alguma coisa pelo povo A sua comunicação social Nem atendeu o Ricardo Alexandre Não tão atendendo Eu tô ligando aí Pra passar justamente essas informações Depois que a gente fala aqui Aí vocês acham ruim Dizem que nós somos inimigos do prefeito Inimigos da prefeitura Aqui não existem inimigos Aqui nós somos todos amigos Agora Quando o interesse é do povo O nosso trabalho é denunciar O nosso trabalho é chamar atenção E é isso que nós estamos fazendo Prefeito Gustavo Frut Dê atenção Ao povo da invasão em Icaraí Porque eles não aguentam mais sofrer O senhor vai perder as eleições em Curitiba Escuta o que eu tô falando Seis e cinquenta e nove agora Boa noite pra você Obrigado pela sua audiência Amanhã Oito horas da manhã Programa do Ricardo Chabe O Você na Mais Aqui da sua rádio Mais AM Cinco e meia da tarde Eu volto com mais uma edição Do Plantão da Mais Obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua audiência E até lá se Deus quiser Tchau, tchau Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais